Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Gente, eu sou fã da linha Essencial. O Supremo chegou e a fragrância é muito boa. Eu não senti o cheiro, mas pela composição da fragrância já me agradou. E eu vou comprar o feminino e vou comprar o masculino. Vamos lá. Já pesquisei, já estou aqui. Vou comprar para o 104, achei um lugarzinho muito bom. Aqui é em Osasco. A loja é em Osasco. A pessoa tem boas vendas. Aqui está a fragrância do perfume. Vamos ver o que ele tem. Sobre o produto. Exalta toda a sua intensidade, sensualidade com a nova fragrância da Casa de Perfumaria do Brasil. E o Encontro da Flor e o Ylang. Com a sensualidade do calor do Spink, que é uma canela do Amazonas. É caminhão olfativo, floral intensa, intensidade. Vamos lá. Dizem que é muito bom. Vou já comprar o feminino. Não tem na revista ainda, vai chegar na revista. Ele é cor de vinho com um negro na embalagem. Vamos lá. O valor com frete vai dar R$122,00. Aqui está para escolher quantas vezes. Aqui dá umas oportunidades para você que na revista não dá. Eu vou comprar em R$10,00 porque o outro eu compro em R$5,00. Como eu vou comprar R$2,00, eu vou comprar o feminino em R$10,00. E do outro eu vou comprar R$2,00 e eu compro em R$5,00. Aqui já está para confirmar a compra. Bom, o feminino já está comprado. Vamos para o masculino. Vou comprar o masculino aqui da mesma loja. Na mesma loja eu vou comprar. Só que eu vou comprar dois. Um para mim e um para o meu irmão. Aí o frete vai ficar grátis. O masculino. Como é a fragrância dele, né? Exalte toda a sua sensualidade com a nova fragrância da Casa de Perfumaria do Brasil. E o fragrância que combina o patchouli com a sensualidade e o calor do Spic, a canela do Amazonas. Caminho olfativo, amadeirado e intensidade. Intenso para se sentir, impressionar todos a sua volta. Uma fragrância que te acompanha em todo momento. Especiais e únicos. Vamos lá. Pronto. Acabo de comprar dois masculino e o feminino. Pelo que se comenta, o que eu vi, o feminino é mais forte. E eu gosto de perfume bem forte. Mas vamos ver quando chegar. Bom, as compras já estão feitas. Agora é só aguardar chegar. E eu faço um unboxing para vocês. E depois eu digo o que eu achei, né? Lá já no começo eu já testo, já digo. Mas a gente só sabe bem o resultado da durabilidade e do que a fragrância causou conforme você vai usando com o tempo, né? O Older é fantástico. Os essenciais, realmente todos os perfumes essenciais são todos bons. Eu não tenho o que reclamar. Todos eles são muito gostosos. Não tem um assim que eu diga, eu não gostei desse. Todos são excelentes. Então é isso aí. Eu tenho parceria com o PagSeguro. As máquinas de PagSeguro estão todas no meu canal. Quem quiser comprar algumas é só acessar o link, executar sua compra e ser feliz. O link da máquina Mercado Pago Pro também está no meu canal. Quem quiser é só comprar. Se inscreva no canal, dê um joinha. E quando chegar faço o unboxing e falo do perfume um pouco. Boa tarde a todos.